Fala meus amigos, Dr. Gabriel aqui. Hoje eu quero explicar para você como funciona a vacina da Pfizer, porque muita gente está me perguntando, pedindo para explicar como é que funciona a vacina da Pfizer, por que ela é diferente da vacina da AstraZeneca e da Coronavac. Então eu vou te explicar aqui como é essa vacina, que é muito parecida com a vacina da Moderna. O que elas fazem? Elas têm um lipossoma, que é como se fosse uma capsulazinha de gordura. Nessa cápsula de gordura, eles têm um pedaço do RNA do vírus, como se fosse um pedaço do computador do vírus que faz ele se replicar. Mas antes de eu te explicar exatamente como é isso, eu vou fazer uma revisão rápida aqui da biologia das nossas células. Então a nossa célula tem um núcleo, que é o centro, e nesse núcleo está nosso DNA. Nosso DNA é onde está escrito todo tipo de proteína que a gente tem que produzir, como se fosse o nosso computador. E o que acontece? A gente vai com um pendrive nesse computador e pega essa informação que a gente quer. Por exemplo, eu quero pegar o castanho do meu olho, a informação para produzir essa proteína que dá o pigmento castanho. Então eu vou lá no DNA, pego um pendrive e boto no pendrive o que a gente chama de RNA mensageiro, que é como se fosse uma xerox, uma cópia do DNA que seria o nosso computador. E depois esse pendrive que a gente pegou do nosso núcleo, do núcleo da nossa cela, do centro da nossa cela, vai para o ribossoma. O que é o ribossoma? A ribossoma é como se fosse uma impressora gigante que fica em volta do nosso núcleo e essa impressora vai imprimir as proteínas, que é o código da proteína, está naquele pendrive que a gente tirou do núcleo, que a gente chama de RNA. Então o ribossoma começa a produzir todas as proteínas. Por exemplo, no exemplo que eu dei, uma proteína que tem a cor marrom, que vai dar a cor dos meus olhos. Quem tem o olho azul vai imprimir uma proteína que dá o pigmento azul. Então o ribossoma que é esse grande computador que praticamente não todas as células vivas nossas têm o ribossoma que tem que produzir as proteínas que são vitais para a nossa existência. E o que o vírus faz? O vírus, por exemplo, esse vírus que a gente está sofrendo agora essa pandemia, ele é um vírus de RNA, ou seja, é como se fosse um pendrive, certo? Ele tivesse a informação desse pendrive. E quando ele entra no nosso corpo, entra nas nossas células, ele vai até o ribossomo com essa informação que está no pendrive dele e começa a produzir novos vírus. Então começa a multiplicar os vírus com o nosso próprio ribossomo. Então ele utiliza a nossa própria impressora dentro das nossas células para se replicar, se multiplicar. E isso vai depois com grande quantidade de vírus, danifica nossas células e vai fazendo a mesma coisa em outras células, piorando a infecção, espalhando a infecção em todo o nosso corpo. E o que essa vacina da Pfizer e da Moderna faz? Eles pegaram esse RNA viral, que é esse pendrive que tem toda a informação para você replicar o novo vírus e pegaram apenas um pedaço, um pedacinho, que é um pedaço que tem as proteínas para fazer a espícula do vírus, a pontinha, a gente sabe que esse vírus é como se fosse uma coroa com pontinhas, com espinhos. Então essas vacinas têm uma parte do RNA que vai replicar essas pontinhas, essas espículas do vírus, mas não o vírus inteiro. E eles botam esse RNA, essa informação, esse pendrive, dentro de um lipossoma. Lipossoma é como se fosse uma bolinha de gordura. Então essa bolinha de gordura, ela entra no nosso corpo e se funde com a nossa camada da gordura das nossas células, que a nossa célula tem uma camada de gordura em volta, ela se funde e joga aquela informação da vacina lá dentro. Então jogando aquele pedacinho do RNA lá dentro do nosso corpo, esse pedacinho vai lá no ribossoma e começa a imprimir a espícula do vírus. Então você começa a produzir um monte de pontinha do vírus, como se fosse um pedaço do vírus dentro do nosso corpo. Esse pedaço do vírus vai para a nossa célula e começa a dar uma resposta imune. Então o nosso corpo começa a produzir anticorpos que vão atacar isso. E essa memória, porque o nosso corpo já teve contato com essas pontinhas, é o que dá a proteção. Porque daí quando a gente vê o vírus verdadeiro, a gente reconhece aquelas pontinhas e a gente já tem a memória dos anticorpos para destruir aquele vírus. Então por isso que funciona esse tipo de imunizante. Então a gente começa a destruir aquele vírus e aquela memória fica nas nossas células B, linfócitos tipo B, fica aquela memória contra aquela espícula do vírus. Então o que acontece? Esse lipossoma, que é produzido em laboratório e bota um pedacinho do RNA do vírus, ele tem que entrar no nosso corpo. Só que ele é muito vulnerável. Ele é muito difícil se manter por muito tempo. Ele pode ser destruído facilmente. Então por isso que essa vacina da Pfizer, ela tem que ser guardada com uma temperatura muito baixa. Se eu não me engano é menos 77 graus centígrados, que é uma situação muito, muito, muito fria. E quando ele está com uma temperatura maior, em torno de menos 15, ele dura poucas semanas. Então tem que ser utilizada rapidamente. Então é muito difícil o transporte dessa vacina por causa da baixa temperatura necessária para manter esses lipossomas viáveis. Mas em compensação, ele é mais fácil de produzir, porque ele não precisa utilizar um vírus para botar esse pedaço do RNA viral dentro. Por exemplo, a vacina da Oxford, ela utiliza um adenovírus, que é um vírus que dá uma gripe comum na gente. E ele começa a replicar esse adenovírus no laboratório e bota um pedacinho desse outro vírus, que a gente não pode falar o nome aqui, dentro desse adenovírus. E a vacina contém, então, esse adenovírus com aquele pedacinho desse outro vírus, né? E ele joga no nosso corpo para fazer o mesmo processo. Esse pedacinho do RNA chegar nas nossas células, começar a multiplicar e levar a uma resposta imune do nosso corpo. Então a diferença da Oxford, por exemplo, com a da Moderna e da Pfizer, é que eles não utilizam esse adenovírus, eles utilizam sem um lipossoma, que é algo muito moderno, não tão novo, que começou a ser estudado já em 1960, que é uma bolsinha nanopartícula, uma partícula muito pequena de gordura, onde eles botam esse material que ele quer levar para o nosso corpo lá dentro. Então, tem alguns tratamentos para câncer, por exemplo, que usam algumas moléculas dentro do lipossomo. Então é uma coisa que vem sendo estudado há muito tempo, mas as vacinas lipossomais que utilizam esse lipossomo, como da Pfizer e da Moderna, são realmente novas e só começaram a ser utilizadas agora nessa pandemia que a gente está vivendo. Então, quais são os principais efeitos colaterais relatados? São reações alérgicas, que são bem raras. Segundo os fabricantes, por exemplo, a da Pfizer, ela pode dar uma reação alérgica, vermelhidão, em um a cada um milhão de doses aplicadas. Tem algumas pessoas que são muito alérgicas, que podem ter até uma reação anafilática, já foram relatadas e tiveram que ser tratadas para não ter mais complicações. Então, essa reação alérgica é um problema. Existem alguns relatos também de reação a quem tem preenchimentos faciais, como, por exemplo, o ácido alurônico, para esses preenchimentos que os homens e as mulheres fazem para mudar um pouquinho a silhueta da face, para parecer mais novos, podem ter também uma reação causada por essa reação, esse estímulo da nossa imunidade. E uma das complicações mais graves mostradas com as vacinas, como da Oxford, teve um caso também na Pfizer, é de causar uma trombocitopenia, ou seja, uma diminuição da quantidade das plaquetas no nosso corpo, que pode favorecer sangramento. Então, pode levar a um sangramento, um derrame cerebral ou sangramentos pequenos. Então, se você tomou qualquer vacina e começou a ter pontinhas de sangue na gingiva, ou no olho, ou sentiu que está aparecendo manchas roxas na sua pele, você deve ir urgente no hospital para dosar as suas plaquetas. Então, é um exame simples, que é o hemograma mais comum, o exame mais comum que a gente tem, e já dosa as plaquetas para ele saber se você está com trombocitopenia, se você está com um risco aumentado de ter um sangramento no seu corpo. Então, essas vacinas são altamente seguras, estão sendo utilizadas e estão mostrando realmente uma eficácia de diminuir tanto a infecção quanto as complicações com essa infecção. Eu já tomei duas drozes da AstraZeneca aqui na Inglaterra e no Brasil a gente tem tanto da AstraZeneca, tem a da Pfizer, tem a Coronavac, também usou o vírus inativo, então tem uma grande variedade e o conselho que eu dou é que você seja vacinado para aumentar a sua proteção, diminuir o risco de você ter um evento grave. Tá bom? Então, obrigado por ficar comigo até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo aqui e deixe o seu comentário aqui sobre o que você acha dessa vacinação que está ocorrendo no mundo todo. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.